Rafael, como é que está a relação da Vital com as empresas de internet nesse momento? A gente sabe que há uma desconfiança com esse modelo novo de negócio, até por conta de tudo que aconteceu no mercado de atacado nos últimos anos no Brasil. Como é que as empresas de internet estão enxergando a Vital para que elas possam considerar a Vital uma parceira? Então, é um momento de contato e de muita troca de conversa, porque, como você bem falou, é um modelo de negócio muito novo. E como todo novo modelo de negócio, a gente precisa se posicionar, explicar, dar o contexto para a gente poder provocar essa aproximação que eu já divido aqui com você, que está sendo muito bem vista. Não posso dizer que está surpreendendo, porque a gente, quando pensou em tornar essa rede neutra, aberta, compartilhada para provedores e operadores de todos os esportes, ela já previa essa disponibilidade para quem quisesse complementar a sua rede ou expandir para outras regiões, poder, em vez de ter que construir, colocar CAPEX, leva um tempo para chegar até a região, já tirar proveito de usar uma rede compartilhada. Então, o conceito é muito bacana, ele é muito, por ser aberto, por ser compartilhado, ele tem uma sensibilidade interessante. Então, o primeiro contato está sendo de bastante curiosidade positiva e de aproximação para entender. Ótimo, entendi que agora eu posso contar com mais uma solução, mais um modelo para conseguir expandir o meu negócio. Acho que esse é o momento que a gente está de muita conversa, muita troca, para a gente poder, de fato, poder apresentar esse modelo, desmistificar alguns conceitos que talvez não estivessem muito claros. E, muito importante, se colocar à disposição, porque mais do que uma simples fornecedor de infraestrutura, a Vital quer ser um grande parceiro de negócio dos provedores. Você colocou muito bem que é desmistificar alguns processos que estavam confusos. Quais são esses processos? Meio que é um processo que você diria assim, esse processo estava confuso e agora a gente está conseguindo tirar da cabeça da empresa de internet. Muito bom você ter colocado esse ponto. Acho que se eu fosse para tentar resumir em um conceito, em um valor que a gente precisa desconstruir, é a questão, de fato, da neutralidade de verdade, que é com quem que eu estou fazendo o negócio, qual é o real interesse, será que tem alguma coisa por trás, tem algum conflito, por exemplo, com a primeira grande cliente que a gente tem, que é a Oi, que a gente começou servindo, dado que a Vital é um spin-off, é uma separação dessa inuidade de infraestrutura da Oi. O primeiro ponto é como é que a gente consegue dar esse caráter de neutralidade e não à toa a gente está passando por uma mudança de controle para ter essa independência, não à toa a gente já opera no modelo de segregação de função, de estrutura, de toda a área comercial, sem precisar, independente, segregada, como eu chamo de Chinese Wall, com todas as áreas da Oi, até que a gente consiga, de fato, após a última etapa que é a promoção da Anatel em cima da operação de vida do controle, a gente possa ter 100% de dependência, de autonomia, a gente espera que agora, na virada do ano, a gente já consiga ter esse aval. Então, o principal ponto é esse, é quem está por trás. Então, a gestão é totalmente independente, a gente vai tratar a Oi como vai tratar qualquer que é outro cliente, sem diferenciação, porque é assim que é o conceito do tamanho neutralidade da rede neutra, que é deixar essa rede disponível aberta, independente do porte, para torná-la acessível e tirar proveito do infraestrutura que já está aí. Acho que um grande barato que a gente pode tirar aqui, que a gente está trazendo no modelo de rede neutra aqui de Telecom, acho que até teve um histórico importante na parte de infraestrutura passiva, com as torres, das móveis, já tinha esse caráter de compartilhamento, mas trazer isso para a conectividade, para a rede federal ativa, é novo e então requer essa, dar essa credencial. Olha, eu estou usando, tenho que garantir que as informações dos clientes de uma operadora e absolutamente não vão ter acesso a nenhum outro operador. Então, esse é o grande ponto, para garantir que é como se fosse, Ana, a própria rede do nosso provedor, só que ela é gerida e é de posse do Avital que é um parceiro, mas a gente tem que se colocar cada vez mais uma rede transparente, complementar a rede dele, para que ele consiga ter todo o grau de gestão, de confiança, para focar no seu core business, que é o atendimento do cliente final. E é importante falar também isso, o modelo de rede neutro, a Avital se posiciona, a gente nunca vai competir com os nossos clientes. Nossos clientes são, como eu falei, operadores e provedores de qualquer corte, a gente nunca vai atender um cliente final, não é o nosso propósito, é propiciar com que esse provedor, essa operadora, possa expandir capacidade, entrar em novas regiões e levar a digitalização para o Brasil, que é a bandeira que a gente vê, e é muito particular no nosso país, a proliferação de SPs de provedores, levando a internet onde ninguém tinha chegado até então, e agora podendo ter essa solução expandir, não só construir, mas alugando, uma estrutura já existente, é um modelo que está apontando como um modelo bastante vencedor. Agora, Rafael, qual é hoje a demanda maior dos provedores para vocês? Qual é o modelo de negócio que está sendo buscado nesse momento? A gente trabalha com duas soluções de rede neutra, que a gente chama de FTTH full, fim a fim, que a gente faz, inclusive, a própria instalação na casa do cliente, a serviço sempre do operador, mas na casa do cliente, a FTTH que vai, de fato, até a residência, ou o que a gente chama de FTTP, que leva a fim até o poste, e esse último drop, a última milha, é feito pelo parceiro, pelo provedor, e a instalação por conta dele. Então, são esses dois modelos, os dois estão tendo procura, e aí você pode falar, o que leva um parceiro a escolher um modelo ou outro? Geralmente, onde a gente vê que é uma região que já tem a força de campo, já tem o time de instalação rodando, o parceiro está escolhendo pelo FTTH. Onde é uma área nova, e ela não tem essa presença ainda, ela vai no modelo full, o FTTH, que permite que a gente possa fazer uma entrada bastante rápida, sem que ela precise fazer essa última etapa. E, curiosidade, alguns clientes, inclusive, já escolheram, mesmo cliente dos dois modelos, ou seja, dependendo da região, ele vai com um modelo ou com outro. Então, é bastante flexível, e é muito em cima de ganha-ganha. O nosso modelo aqui de remuneração é baseado em casa conectada. Então, a gente cobra um certo fim para integrar, a digital, a operadora, o provedor, mas toda a remuneração é em cima de casa conectada. Ou seja, a gente só vai ganhar também se o nosso parceiro tiver cliente. É aí que está o conceito de parceria. Você não precisa empenhar o investimento na frente, e depois não saber se vai ter sucesso. Então, conforme o nosso parceiro tem sucesso, a Vital também tem sucesso. Nesse mercado de rede neutras, como é que você entende esse conflito pelo uso dos postes, Rafael? Então, acho que a rede neutra chega também para equacionar mais essa dificuldade. Quando a gente vê sobreposição de ativos, de infraestrutura, você começa a ter esse problema de congestionar fisicamente, por exemplo, o acesso oposto. Quando você passa a simplificar isso, pode ter uma grande operadora fazendo esse trabalho junto às constitucionárias e plugando os diferentes parceiros. Você evita que esteja aquele emaranhado de fibras em cima de uma mesma estrutura ali, que tem problemas de segurança, problemas visuais, inclusive, de posição visual. Então, ele chega também para dar essa simplificação. Faz a gestão da infraestrutura em cima de quem é o core business, que é de tal, e você passa a focar no cliente, na prestação de serviço, na diferenciação do valor agregado, que acho que está grande beleza. Deixa o bastidor aqui com a Vital e coloca o cliente no bolo, foca na experiência dele, traz novos serviços, que acho que aí cada um consegue compor o seu papel nessa cadeia de valor. O Rodrigo chegou, o Rodrigo Abreu, o senhor da Oi, chegou a colocar que já tinha 10 contratos assinados pela Vital na teleconferência de resultados. Como é que vocês estão vendo? Qual é a expectativa de vocês até o final do ano? Você pode dizer quantos contratos vocês planejam ter com empresas de internet até o final do ano? A gente está bastante recente. A marca a gente lançou agora em agosto, e eu fico muito feliz em poder dividir que a gente, obviamente, além do nosso grande primeiro cliente, que é a própria Oi, do Rodrigo Abreu, a gente já tem uma série de outros clientes que já assinamos o contrato, um deles já em operação, a gente foi público, que é a Vero, atuando ali em Minas Gerais, e a gente, nesse número que você falou, a gente vai no mínimo dobrar ele agora ainda esse ano. Então, a gente está com bastante coisa quente em todas as regiões do Brasil e em vários portes de provedores. Então, é interessante ver que, mais uma vez, esse primeiro contato, você falou, como é que está sendo a conversa, está sendo de muita curiosidade, mas também de muito negócio. Então, em menos de seis meses, a gente já vai ter uma quantidade bastante interessante de clientes já contratados para poder, então, começar as ativações das casas conectadas ao longo do 2022. Então, a gente tem que, no mínimo, dobrar essa quantidade de contratos esse ano. Ai, beleza. E, Rafael, há outras empresas de rede neutra entrando no mercado, obviamente. O Brasil comporta tantas empresas de rede neutras? Ana, o Brasil é muito grande, né? E a gente tem ainda um gap de inclusão digital bastante relevante. Então, eu vejo que, sim, tem espaço para vários operadores de rede neutra. Como eu falei, o conceito é de complementaridade de rede. Então, eu acho que também, obviamente, vai ter uma acomodação. Do mesmo jeito que você falou, não faz sentido um posto em vários operadores, não faz sentido também, de repente, numa região, ter um excesso de rede neutra, porque o conceito não é esse. Então, eu acho que vai haver uma acomodação natural, onde tem quem tem mais malha, mais capitalidade, uma região provando de vai prevalecer. E acho que o mercado vai se acomodar, porque o Brasil é muito grande. A carência de estudo de fibra ainda é grande. Então, eu vejo com naturalidade, mas eu vejo com bons olhos, que mostra que é um modelo que não é só vital que acredita. O mercado está acreditando, está fazendo sentido. Então, eu não vejo isso com ressalvas, eu vejo com bons olhos. Mas é um mercado de escala, né, Ana? Quem tiver maior capitalidade, maior presença, não vai ficar a ter vários outros na minha região. Então, é um processo que acho que faz sentido ter outros players, mas é um processo que vai ser de acomodação, que eu acho que o escala vai ser o nome do jogo. Qual é o impacto do 5G para 2022? Nossa, essa pergunta é bastante ampla. Claramente, eu acredito que o 5G tem um caráter de transformar, no caso de uma revolução na conectividade, porque ele leva uma alta capacidade e alta velocidade para várias aplicações que estão começando a surgir, onde você vê a questão de indústria 4.0, automação de plantas industriais, operações de emissão crítica, o próprio agronegócio, que é super rico em investimento, em digitalização, em tecnologia, ainda tinha um gap de conectividade, ainda tem um gap muito grande, vai ser, vai... Então, só dando dois exemplos, né, indústria e agronegócio, vai ter um grande ganho de produtividade, eficiência, quando você leva a conectividade para esse tipo de business. E deve destravar também muitos outros modelos de negócio, que estamos para descobrir ainda, né? Assim, acho que a beleza da tecnologia que é a propicia que a gente possa, começa a desconstruir algumas coisas que precisavam, né, de muito processo, algumas etapas mais manuais para você poder possibilitar acompanhamento em tempo real, né, em qualquer lugar. Então, isso acho que vai dar um boom muito grande. Então, ele é transformador, acho mais do que na vida das pessoas, que no final das contas, né, pessoas físicas, residências vão ter mais velocidade, né, no serviço móvel sem fio, né, chegando mais próximo do space que a gente tem aí em fibra. Mas acho que vai ter uma transformação muito grande nos negócios, né, na forma como a gente... Mas para a Vital, por exemplo, a Vital que vende essa infraestrutura que está fazendo esse contrato, o 5G muda o plano, acelera o plano de 2022? Ah, com certeza. Porque, assim, o que está por trás, né? Eu digo que o 5G, Ana, para o sucesso, ele tem três grandes pilares aqui. Obviamente, o esperto, né, a licença que foi leiloada recentemente, tivemos excelentes resultados, não só nas operadoras, no almoço tracionais, confirmaram o seu pedaço, mas também tivemos novos entrantes, provedores, né, de internet para a Laga entrando no 5G, novos players entrando também, que não eram de telco, mas que vão entrar. Então, são novos entrantes que vão precisar para cumprir não só o compromisso, né, que veio junto com o leilão, mas com a capilaridade e abrangência que a tecnologia vai necessitar, vão precisar que as antenas, né, sejam as torres atuais, as dicas em mal-céus, que vão se proliferar aí pelo Brasil, vão ter que estar fibradas, né, para suportar toda essa quantidade de dados que o 5G vai trafegar, precisa ter uma antena fibrada, né, para botar a tecnologia móvel com essa capacidade de altíssima disponibilidade, baixíssima latência. Então, tem que ter aspecto, tem que ter torre, né, e tem que ter fibra para conectar essas torres. Então, nesse pilar de fibra, para a Vital, então, a gente vê o 5G como um grande acelerador, uma grande oportunidade para a gente poder fazer não só as antenas que já existem hoje, que tem, a gente estima que menos de 30% delas são fibradas. Então, vão precisar levar fibra nas antenas atuais, e o 5G vai requerer uma maior capilaridade de fibra, de torres, que também vão ser fibrados. Então, a gente tem duas linhas de solução, que é o Fibra to the Tower, que é a fibra até a torre, ou a fibra até a small cell, que vão permitir que essas operadoras que foram graciadas aí no leilão possam estar com a sua rede super robusta para comportar toda a capacidade de dados que o serviço vai requerer. que o serviço vai requerer. Então, vamos lá. Então, vamos lá.